Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o governo agora. Reaquecer o comércio e movimentar a economia. Esses são os objetivos da Semana Brasil, que terá sua segunda edição agora em setembro. Gabriela Noroen. A Semana Brasil começa nesta quinta-feira, dia 3. Mas, a partir de hoje à noite, já será possível ver a campanha publicitária em TVs, rádios, internet e redes sociais. O tema deste ano é Vamos em Frente com o Cuidado e Confiança. E o principal objetivo é unir todo o comércio e varejo do país para celebrar a retomada com segurança da economia e dos empregos. Em 2019, mais de 14 mil empresas participaram da Semana Brasil. De acordo com uma pesquisa da EBIT News, as vendas online durante o período cresceram 41% em relação ao mesmo período de 2018. O varejo também registrou crescimento. Foram 11,3% a mais de movimentações, segundo o levantamento da Cielo. A expectativa do governo é de que o evento em 2020 traga resultados ainda melhores. É bom lembrar que todas as normas de segurança e saúde deverão ser tomadas pelas empresas participantes. Mais informações estão disponíveis no site gov.br barra semana Brasil. De Brasília para o governo agora, Gabriela Noronha. E o governo encaminhou hoje ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária de 2021. A proposta prevê um aumento de R$ 22,00 no valor do salário mínimo, que passaria dos atuais R$ 1.045,00 para R$ 1.067,00 em 1º de janeiro de 2021. O orçamento também prevê, para o ano que vem, um aumento de 3,2% do PIB. E para apoiar esse crescimento, os recursos para investimentos também vão crescer 56%. O Ministério da Economia destacou que o orçamento respeita o limite de teto dos gastos e não leva em conta o impacto positivo que as reformas administrativa e tributária podem causar, caso sejam aprovadas no ano que vem. E hoje o governo anunciou a liberação de mais R$ 12 bilhões para o Pronamp, linha de crédito, que alcança micro e pequenas empresas. A previsão é que o dinheiro chegue às instituições financeiras até a próxima quinta-feira. Um outro recurso que também tem apoiado empreendedores são os fundos regionais. Mais de R$ 1,3 bilhão já foram emprestados a pequenos e médios empresários das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa clínica de odontologia em Brasília ficou fechada por dois meses. Nenhum saturamento, mas as contas continuaram chegando. A saída foi buscar uma linha de crédito do governo federal por meio dos fundos constitucionais de financiamento. Com o empréstimo, foi possível manter o consultório sem demitir nenhum funcionário. Nós ficamos muito felizes com esse incentivo do governo, pois nos ajudou a manter os empregos, a clínica funcionando, as contas em dia e ainda possibilitar que mais pacientes consigam realizar os tratamentos odontológicos necessários. Desde abril, R$ 6 bilhões estão disponíveis para pequenos empreendedores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Até o fim de julho, R$ 1,3 bilhão já tinham sido contratados. A taxa de juros para essa linha especial é de 2,5% ao ano. O empresário só começa a pagar a partir de janeiro do ano que vem, com um prazo de 24 meses para quitar. E é possível contratar o crédito até 31 de dezembro de 2020. A maior parte dos contratos firmados até agora é da modalidade capital de giro, que garante até R$ 100 mil por beneficiário. Esse dinheiro pode ser usado em despesas de custeio, manutenção, formação de estoque ou pagamento de funcionários. A meta do governo com esse recurso é que ele atenda o maior número possível de pequenos empreendedores. Essa empresária cearense do ramo de doces também recorreu ao empréstimo para manter o negócio funcionando. É muito bom saber que nesse momento eu não estou só. Eu estou podendo contar com o apoio do Banco do Nordeste, que está proporcionando para mim e pode proporcionar para você também uma condição especial nesse tempo de emergência. Ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau. Tchau.